Em meu jardim nasceu uma linda flor, seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis Eu já vi esta flor no outro jardim, eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim, oh linda flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele, eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola, tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais se esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você No meu jardim nada mais me consola, tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais se esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais se esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais se esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você